Já pensou morar no condomínio Realeza que te dá fácil acesso a estação Penha do metrô? Você vai gostar, é a parceria Lopes e Josil. São apartamentos de dois ou três dormitórios, você pode escolher uma ou duas vagas cobertas, segurança planejada e um verdadeiro clube privativo. Com piscina, sauna, pista de skate, churrasqueira, quadra poliesportiva, playground, salão pra festa, salão pra jogos e eu quero que você visite o apartamento e exposição. Use seu fundo de garantia, entregue pra maio de 2001. Atenção, o endereço é rua Júlio Colasso, número 555, na Vila Matilde. Não quero que você perca essa oportunidade.